Música Esporte e lazer, alguns dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente que completa 22 anos. A NBR produziu uma reportagem especial mostrando como essas atividades esportivas podem garantir inclusão social e afastar o jovem da criminalidade. Passos de bola, piruetas com as amigas, saltos em uma grande cama elástica. E pensam que o fôlego da meninada acabou? Que nada, estes pequenos tem energia de sobra para ainda se equilibrar e apostar corridas. Música De 8 horas da manhã às 6 da tarde, as atividades físicas são intensas no Centro Olímpico da cidade estrutural, a 15 quilômetros de Brasília. Aqui, os alunos praticam exercícios e se socializam. Para eles, tudo parece uma grande brincadeira. Ah, nós fazemos exercícios, brinca de queimada, faz vôlei, um monte de coisas. Eu ficava em casa assistindo televisão e agora duas vezes na semana eu estou vindo na Vila Olímpica, está mudando bastante. Vocês podem vir para cá que aqui é muito legal e vocês têm muito mais do que aprender do que ficar aí assistindo televisão. Alguns deles se empenham para valer e treinam para ser campeões, como Daniel de Jesus, de 16 anos, que já compete na ginástica acrobática. E a paixão foi imediata. Música Hoje, Daniel não relaxa nos treinos, nem durante as férias escolares. A minha meta é chegar até a seleção brasileira daqui a alguns anos. E assim, crendo mesmo, realmente, com bastante esforço, com bastante treino, que eu vou conseguir. Mas o esporte vai muito além das disputas dentro de ginásios e campos de futebol. Muda vidas. Além de desenvolver o físico e beneficiar a saúde, a prática esportiva pode servir para incluir e transmitir valores. O esporte chama a criança, o jovem, adulto, idoso também, qualidade de vida, saúde, física e mental. E aproveitamos para transversalizar temas. Trabalhamos valores olímpicos, consumo consciente, o combate às drogas, trabalhar as diferenças, o convívio. Ao todo, nove centros olímpicos como este funcionam em áreas carentes do Distrito Federal. São cerca de 20 mil crianças e adolescentes que fazem atividades esportivas. A ideia não é formar apenas atletas, e sim cidadãos com direitos respeitados. Crianças e adolescentes têm direito ao esporte e ao lazer. A garantia está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba de completar 22 anos. E o ECA, é claro, o Estado deve destinar recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer para este público. O Segundo Tempo é um programa muito audacioso. A nossa obrigação é atender a todas as crianças das redes públicas e privadas. Estamos falando em torno de 60 milhões de crianças. Só na rede pública são cerca de 45 milhões. O esporte, não apenas na sua perspectiva olímpica, mas como lazer, como convivência, como desenvolvimento físico e mental, ele é uma perspectiva de que a criança esteja mais cuidada, desenvolvendo-se integralmente. Por isso, o esporte é um dos eixos de direitos que as crianças têm no Brasil e que devem ser cada vez mais incentivados. Música 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 Música